Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Boa tarde, Ivaristo Molasa, começamos já pela manchete do Jornal Valor Económico, peço mesmo que nos expliques esta confusão do Estatuto do Empelião. Bem, boa tarde, Filipe, boa tarde aos ouvintes da Rádio Essencial. Bem, não há nada de especial, não há confusão nenhuma nos Estatutos do Empelá. Eu penso que o único aspecto aqui, de facto, eu diria novo, é o facto de ter sido qualquer coisa que ficou por dizer durante todo esse tempo, porque os Estatutos do Empelá foram aprovados, os novos Estatutos, digo, foram aprovados no Congresso que o Empelá realizou em 2021, portanto, o oitavo Congresso extraordinário, e os Estatutos e o respectivo programa do partido foram anotados apenas em junho deste ano pelo Tribunal Constitucional. Portanto, o documento terá ficado, digamos, oculto, entre aspas, durante este intervalo de tempo e, porventura, por conta disso, terá havido uma distração geral relativamente às alterações que foram feitas em 2021. Grosso modo, o que é que se passa? Em 2016, o Empelá realizou, como sabemos, o seu sétimo Congresso ordinário. Este Congresso, que elegeu, na altura, José Eduardo Santos como presidente do Empelá, com mais de 90%, como tem sido o resto habitual, e deste Congresso saíram os estatutos, ou os estatutos desse Congresso, não obrigavam a que o presidente do partido fosse necessariamente o candidato a presidente da República. Foi de tal sorte que, em 2017, por altura das eleições presidenciais, o candidato do Empelá não foi propriamente o presidente do Empelá. Isto aconteceu porquê? Porque os estatutos que saíram do Congresso, assim, o determinavam, ou seja, não havia nenhuma obrigatoriedade em como o presidente do partido fosse o candidato às eleições gerais, ou o cabeça de lista do partido. E esta situação, pois, obviamente, João Moreno ganhou as eleições, já foi declarado vencedor em 2017, e gerou a tal situação da bicefalia, não é? Como ficou conhecida a suposta partilha do poder, ainda que de forma temporária, entre José Eduardo Santos no partido e João Moreno no Estado, digamos assim. Isto aconteceu precisamente porque não havia nos tais estatutos a tal obrigação de que o presidente do partido fosse necessariamente o candidato. Até porque temos de lembrar que José Eduardo Santos, na altura, ainda tinha a possibilidade, em termos constitucionais, de fazer, pelo menos, mais um mandato. Ora, o que é que acontece? Houve a tal situação da bicefalia, que gerou um mal-estar, penso que este é um dado mais ou menos consolidado, para quem acompanhou naturalmente a política angolana nessa altura, e houve a tal pressão de membros relevantes do MPLA, no sentido de José Eduardo Santos renunciar, para que João Lourenço assumisse efetivamente o comando também do partido. Porque só assim se entendia que ele concentraria o poder todo, que lhe permitiria gerir a transição da forma que na altura se entendia a mais tranquila, a mais adequada e a mais, eventualmente, a mais estabilizada. E isto ocorreu, José Eduardo Santos foi escorraçado, passo o termo da liderança do partido, houve um congresso extraordinário, o sexto, que se realizou em 2018, e João Lourenço assumiu, finalmente, a chefia do partido também. Ora, depois do congresso extraordinário de 2018, em 2021 acontece então o congresso ordinário. E o que é que acontece nesse congresso ordinário de especial? O presidente João Lourenço, porque naturalmente o congresso é liderado pelo presidente, não é? O presidente João Lourenço fez aprovar, fez introduzir uma norma nos estatutos, norma esta que não existia, que impõe a que o candidato, o presidente do partido, seja necessariamente o candidato a presidente da República. O que é que isto quer dizer? Que se o congresso de 2026, o congresso ordinário, for realizado nos termos dos estatutos atuais, e nada para já indica que assim não venha ser, salvo se houver alguma alteração até lá, mas se o congresso for realizado nos termos dos estatutos atuais, o presidente João Lourenço não poderá concorrer à presidência do partido. Porquê? Porque se o presidente do partido é automaticamente o candidato às presidenciais, e partindo do princípio de que a hipótese de uma revisão constitucional está cada vez mais afastada do cenário político, então o MPLA não poderá eleger um presidente que seja ineligível para a presidência da República. Portanto, basicamente, é isso que é que aconteceu. O presidente João Lourenço terá sido motivado, o presidente João Lourenço, bem para lá, no seu conjunto, terão sido motivados pela tal crise da bicefalia e entenderam que o ideal seria concentrar, digamos, este poder potencial de candidato ao presidente da República num presidente do partido. Portanto, basicamente... Este cenário atual que o Valor Económico revelou, em 2026 o João Lourenço não poderá, de facto, estar à frente do futuro do partido, não terá sido visto, não terá sido analisado? Não, é aquilo que eu disse há bocado. É claro que há várias hipóteses que podem explicar isso, não é? A primeira hipótese mais óbvia foi uma tentativa de se evitar o que aconteceu na transição, em que havia um presidente do partido e um presidente da República. em figuras diferentes. Esta era uma possibilidade, era uma... Era, digamos que em termos teóricos, a hipótese mais óbvia, não é? Eles, por causa da mala experiência da transição, entenderam que, definitivamente, o candidato a presidente da República devia ser o presidente do partido. E isto, naturalmente, faria com que o tal cenário da bicefalia, em termos futuros, fosse impossível, não é? Uma vez que os poderes ficariam concentrados numa única figura. Mas isto não foi feito... Repara que este congresso aconteceu em 2021, portanto, há um ano das eleições gerais. E este congresso também aconteceu no ano em que foi realizado, em que foi revista a Constituição. Nós não podemos descartar a possibilidade, e até por conta de todo um conjunto de comportamentos e sinais que fomos assistindo, a que fomos assistindo nos últimos tempos, nós não podemos descartar a possibilidade, entre os vários cenários admissíveis, que o presidente João Lourenço o tenha feito de forma consciente, também convencido de que teria condições para alterar a Constituição. porque, se nós olharmos para aquilo que foi a campanha eleitoral, apesar de toda a força e toda a presença, digamos, diferenciada da Unita face aos processos anteriores, pelo menos no pós-guerra, João Lourenço fazia o discurso de que havia... conseguiria recuperar os 20 pontos percentuais que, entretanto, os tais 20 pontos percentuais que, entretanto, o partido foi perdendo desde as eleições de 2012, não é? Se vamos recuperar, portanto, ele estava, de certo modo, convencido de que teria os dois terços. E, naturalmente, tendo os dois terços, muito mais facilmente promoveria tal alteração constitucional e, dito isto, ele teria a possibilidade de continuar a controlar o partido e, naturalmente, concorrer à Presidente da República com toda a facilidade, com condições estatutárias e com condições, digamos, constitucionais. Ora, os resultados que a Unita, e penso que estes sinais, eu já disse aqui algumas vezes, as leituras que temos de fazer relativamente às conquistas que foram alcançadas neste processo, não obstante toda a salão que esteve também à volta desse processo, a verdade é que o resultado que a Unita obteve, como nós sabemos em termos formais, transformou-se numa espécie de uma barreira intransponível, do ponto de vista da viabilização de uma revisão constitucional que incida, sobretudo, sobre o alargamento dos mandatos, portanto, a Unita já disse claramente, ponto de final, que não contém connosco. Ora, colocando o termo de base nesses cenários, naturalmente podemos concluir que talvez o Presidente tenha cometido erros de cálculo, não é? Porque ele terá alterado os estatutos, convencido de que teria força suficiente em 2022, ou sairia vitorioso o suficiente para depois promover uma revisão constitucional. Ora, as contas terão batido, terão dado, obviamente, não bateram certo, não é? As contas não bateram certo, e repara que nós estamos aqui a falar de vários cenários, não é? E este é o mais provável, como evidente, porque nos outros tempos o Presidente deu sinais muito óbvios de que não se tratava de uma pessoa que estava disponível para sair de poder, nem em 2026 com o Presidente do Empalá, muito menos em 2027 na chefia do Estado. Ora, a verdade é que os cenários agora se colocam como se colocam, em 2026 há de haver um Congresso, se não houver uma alteração nos estatutos, uma alteração que expurgue esta norma, é preciso que se diga isso, porque... Mas já é possível que se convoque um Congresso extraordinário. Um Congresso extraordinário é sempre possível, como é evidente, João Lourenço pode, tem condições, aliás, esta é uma matéria em relação a qual também houve alterações importantes nos estatutos, a convocação dos Congressos extraordinários passou a ser uma competência do Presidente do Partido, portanto, ele pode, exclusiva, porque nos estatutos de 2016 não era assim, portanto, ele pode perfeitamente convocar um Congresso extraordinário... Com esses sinais de que falaste há bocado que foram dados por João Lourenço ao longo destes anos, é bem possível que isso aconteça? Sim, porque não se pode descartar essa hipótese. Repara que a matéria do valor económico, e é importante que as pessoas percebam, repara que a matéria se baseia nos estatutos atuais, ok? É preciso que se perceba isso. Naturalmente, se houver alguma alteração nos estatutos, o cenário muda, como é evidente, porque se o Presidente João Lourenço convocar um Congresso, por exemplo, para remover aquela norma estatutária, não é? E desta forma habilitar-se a concorrer à presidência do partido, ainda que não esteja habilitado para concorrer à presidência da República, ele pode fazê-lo, porque para, lá está, voltar ao tal quadro eventual da bicefalia. E qual seria o interesse nisso, sendo que não é uma ideia muito aprovada pelo partido? É evidente que, se nós tentarmos fazer uma leitura exclusivamente racional, daquilo que é, dos sinais que nós vamos vendo no MPLA, não é, digamos, defensável que se faça um Congresso extraordinário para se promover uma eventual revisão dos estatutos que remove essa norma. Porquê? Porque esta norma foi introduzida pelo Presidente por alguma razão. Porque havia um entendimento, o MPLA chegou à conclusão, depois da experiência com José Eduardo dos Santos, de que a bicefalia era nociva. Ora, e esta experiência relativamente recente, nós estamos a falar de uma experiência de 2017 a 2018, certo? Com que argumentos é que o MPLA hoje iria a um Congresso extraordinário para voltar a um cenário que possa potenciar uma bicefalia? Bem, sem querer ser ingênuo, mas parece muito pouco provável que o MPLA aceite isso. Até porque, se houver coragem, por parte, sei lá, e sobretudo dos militantes mais importantes, dos dirigentes mais importantes, terão de lembrar a João Lourenço que foi ele, digamos, pelo menos em termos públicos, o arquiteto da ideia de que não devia haver bicefalia. Certo? Pronto, se foi o Presidente que combateu a bicefalia, que argumentos é que teria para convocar um Congresso extraordinário que lhe permitisse alterar os estatutos e potenciar uma situação eventual, futura, de bicefalia? Portanto, não parece... Mas João Lourenço tem outro caminho, pode, por exemplo, indicar alguém da sua conveniência para... Sim, mas isto... Sim, mas indicar alguém, todo mundo pode indicar. Todo mundo que estiver, digamos, com influência suficiente para o fazer, pode indicar. É evidente que ele, quando ocorrer o Congresso de 2026, se o Congresso ocorrer nos termos dos estatutos atuais, ou seja, se não houver nenhuma revisão dos estatutos que remova a tal norma, naturalmente, o Congresso há de ser conduzido pelo Presidente em exercício. E o Presidente em exercício, naturalmente, terá, na altura, ainda alguma influência de apoiar eventualmente um candidato. Portanto, terá força e influência suficientes para apoiar um candidato. Agora, o cenário mais provável que se coloca é que, estando João Lourenço inabilitado a concorrer, o mais provável é que nós venhamos ter múltiplas candidaturas, ou pelo menos mais de uma. Este é o cenário mais provável que verá ocorrer. A menos que... João Lourenço tem a influência para influenciar, que os seus camaradas optem pela indicação dele? Não se pode dizer que não. Repara, eu fui dizendo precisamente isto, que em 2026 vai-se ir a lá presidir o Congresso, mas as coisas, do ponto de vista prático, não funcionam propriamente assim. Porque, se efetivamente este cenário se concretizar, tu vais perceber que os dirigentes e os militantes mais importantes no MPLA começarão a fazer novos alinhamentos. Particularmente, se aparecer uma candidatura forte que reúna suficiente consenso, ainda que não seja da opção do presidente João Lourenço. Porquê? Porque há de haver um entendimento de que o líder que aí se encontra é um líder a prazo e ao qual já não se deverá prestar lealdade ou que não deverá merecer lealdade. De resto, nós vimos isso com o José Eduardo dos Santos. Portanto, as lealdades, no MPLA, conforme nós acabamos de ver, com a história da transição, são muito, digamos, fixadas, estão muito coladas a quem efetivamente tem ou vai ter o poder, em termos de expectativa imediata. Portanto, claramente, como é evidente, não tenhamos dúvidas em relação a isso. José Eduardo dos Santos, passo a expressão, foi o criador de toda esta nata que lidera, digamos, o MPLA, pelo menos esta geração mais velha que lidera hoje o MPLA. Todos eles foram a criação de José Eduardo dos Santos e nós vimos a forma como o senhor foi encostado às cordas quando perdeu o poder. Portanto, nada grande que não venha a acontecer o mesmo com o presidente João Lourenço. Portanto, o mais provável que há de acontecer, repito, caso o Congresso aconteça regido pelos estatutos atuais e se nós, se aparecer aí uma candidatura realmente forte e com muito peso e que reúne algum consenso no MPLA, o mais provável é que depois haja um alinhamento com este potencial candidato que eventualmente aparecer. Portanto, porque o presidente João Lourenço passará a ser claramente um líder a prazo e os oportunismos naturalmente hão de se aliar àquilo que se vai perspectivar como a possível futura liderança indiscutivelmente. Que possíveis, podes traçar possíveis cenários que poderiam, por exemplo, desencadear uma crise dentro do partido? Bem, imagina, por exemplo, que um cenário que pode desencadear uma crise é a possibilidade da convocação de um Congresso extraordinário para a remoção desta norma. Porquê? Porque um cenário como este, a mensagem imediata que transmitiria era de que o presidente João Lourenço teria interesse em manter-se na presidência do partido. Ora, se foi o presidente que combateu a bicefalia no passado, não pode ser o presidente a defender agora, na sua vez, a bicefalia no presente. Portanto, este é um cenário que pode potenciar alguma crise. Por muito que se diga que não, que depois todos, que as pessoas podem ser compradas, mas isto nem sempre funciona necessariamente assim, porque as pessoas também fazem leituras baseadas no tempo, baseadas, digamos, nas expectativas mais imediatas. Portanto, um cenário de convocação de um Congresso extraordinário para que se expurgue a tal norma, e por via disso permitir-se a candidatura do presidente João Lourenço ao partido, ainda que seja ineligível ao Estado, é um cenário que pode potenciar conflitos, sobretudo, repito, se neste intervalo houver aí a afirmação de uma candidatura forte. Porque seguramente o MPLA tem naturalmente muitos outros militantes, alguns da geração do presidente João Lourenço, outros mais velhos do presidente João Lourenço, que já foram chefes do presidente João Lourenço, que porventura também estarão interessados em mandar no partido e afirmarem-se como potenciais, digamos, chefes do Estado. Porque um presidente do MPLA é naturalmente um potencial, é um potencial presidente da República, como é evidente. Portanto, há muita gente aí que seguramente quererá também ter a sua vez, como é evidente. E havendo essa limitação estatutária, ora, este tem um argumento que pode ser muito facilmente aproveitado para se desmontar uma eventual intenção do presidente João Lourenço sem convocar um congresso extraordinário para alterar as regras do jogo. Porque, de facto, não seria, do ponto de vista estritamente lógico, do ponto de vista, sob todos os pontos de vista, não era possível o presidente João Lourenço justificar ou argumentar ou explicar um congresso extraordinário. Não seria possível. A menos que fosse exclusivamente para a tal questão de potenciar a tal possibilidade de se manter a frente do partido. Isto pode naturalmente desencadear uma crise, porque não é negligenciável a possibilidade de, nesta altura, muitas pessoas estarem a fazer contas de que, bem, este senhor já não é candidato, desta vez eu vou e ponto final. Não é? Portanto, isso é um cenário perfeitamente possível. Achas que é um comportamento típico dentro do MPL? Não, repara que o oportunismo, o alinhamento, sim, isso é indiscutível. Agora, este cenário que nós estamos aqui a traçar seria um cenário completamente novo. Não seria uma transição parecida àquela que nós vimos em 2016, 2017 e 2018. Porque, desta vez, há, ou seja, pela primeira vez, teríamos, de facto, a possibilidade de termos mais do que uma candidatura e mais, e pelo menos, dois ou três candidatos realmente fortes. nós nunca tivemos esta possibilidade no passado. Porquê? Porque o presidente João Lourenço foi imposto pelo presidente José Eduardo Santos. Portanto, foi num cenário, foi num contexto político em que José Eduardo Santos era incontestável. Não é? Pelo menos dentro da cúpula que, de facto, mandava no partido. Portanto, ele impôs o presidente João Lourenço. E o João Lourenço não é incontestável? Nós estamos, é preciso, têm sido incontestável entre aspas até agora. Só que o que nós estamos a dizer é que está a desenhar-se um cenário em que as pessoas vão começar a perceber, não, este senhor está a prazo. A questão é esta, os alinhamentos podem derivar das leituras de que temos um líder a prazo e que já não vale a pena defender, já é descartável. Não é? É descartável, portanto, o alinhamento agora tem de ser com aquele que eventualmente aparecer com força suficiente e com potencial e com ativo político potencial e ativo político suficientes para assegurar o partido e ser um forte candidato às presidenciais. Estando no poder na chefia do partido, alguém que não caia nas graças de João Lourenço ou que, por outro lado, não vá com a cara de João Lourenço, também poderia desencadear uma crise política? Pelo menos neste um ano a dez eleições. Eu diria, é evidente que em política quase tudo é possível. Se nós vivermos aí um período de transição e como é espetável que venha a acontecer com base no cenário que estamos aqui a desenhar, é preciso sempre ter-se em conta. A matéria do valor económico, a manchete do valor económico está sustentada nos estatutos atuais. Ok? Portanto, não vale a pena que vai mudar. Ok, se mudar é outra coisa. Mas aquela matéria do valor económico está sustentada nos estatutos atuais e que serão os tais que em princípio vão reger o próximo congresso. Mas respondendo diretamente a tua questão, em política é possível. É possível. Porque é evidente que se nós tivermos, por exemplo, alguém, como tu dizes, que seja uma espécie de um rival ou inimigo ou o que for do presidente João Lourenço, estando no partido e sendo o futuro candidato a presidente da República, se esta pessoa tiver interesse pode criar, de facto, pode precipitar algum tipo de crise na liderança do presidente João Lourenço a nível do Estado. Pode. Porque existem instrumentos desde que esta figura tenha efetivamente o controle do partido. tenham o controle dos deputados que estiverem no Parlamento. Esta figura poderá ter, de facto, capacidade para fazer isto. Agora, a questão que se colocaria é se seria inteligente para o MPLA. Porque se o congresso do MPLA vai realizar-se apenas um ano antes das eleições gerais, seria inteligente para o MPLA promover uma crise que eventualmente possa criar mais fissuras e com isso apresentar-se mais fragilizado às eleições? Não parece, francamente. Não digo que não seja possível, mas não sei se do ponto de vista estratégico, digamos assim, seria inteligente para quem eventualmente viesse a sustituir o presidente João Lourenço num primeiro momento no partido, aproveitar-se eventualmente da condição de presidente do partido para precipitar crises contra o presidente que estiver, contra o presidente João Lourenço no caso. Francamente não me parece que fosse eventualmente qualquer jogada inteligente. Porque, repito, porque qualquer crise naquele intervalo, estamos a falar do intervalo muito curto que não é suficiente para estabilizar processos, não é? Qualquer crise naquele intervalo poderia fazer com que o MPLA aparecesse mais desfissurado nas eleições. Mas tendo João Lourenço havendo um descontentamento generalizado, não seria uma forma de talvez demonstrar que não se está alinhado com João Lourenço e talvez cair nas graças dos eleitores? É uma leitura possível, mas não me parece, mas eu acho que o risco de fratura e de fissuras seria mais elevado, não é? Havendo, colocando-se a possibilidade de uma crise política no intervalo entre 2026 e 2027, que é o intervalo em termos, a partida em que temos uma espécie de bicefalia, portanto, nós vamos ter uma espécie, repito, de acordo com os cenários, os cenários estão a ser tratados de acordo com os estatutos atuais. É preciso sempre referir isso, não é? Portanto, de acordo com os cenários traçados nos termos em que estamos a traçar, vai acontecer, obviamente, uma espécie de uma bicefalia transitória, mas desta vez, como disse um constitucionalista, o valor económico lembrou com os termos trocados. O que é que nós tivemos no passado? José Eduardo Santos manteve-se no partido, deixou o Estado. O que é que poderemos ter no futuro? João Lourenço deixa o partido e mantém-se, e mantém-se, e mantém-se no Estado. Portanto, no fundo, seria uma bicefalia transitória, temporária, com os termos trocados face àquilo que aconteceu no passado. Eu repito, parece-me que o risco potencial, eu vou refazer isso, acho que seria muito mais perigoso para o MPLA precipitar uma crise naquele intervalo com o Presidente da República, não é? porque era mais provável que aparecesse mais fragilizado. Porque o Presidente João Lourenço, apesar de das notáveis divergências que já vêm cá para fora e que se sabe de facto que todo o MPLA não está com ele, não deixa de ser o Presidente João Lourenço. Portanto, ele tem, de certa forma, uma certa ala lorencista, digamos assim, não é? Cria os seus alinhamentos também, mesmo dentro do partido. Mas tem ou é o valor oportunismo que referiste ao bocado? Tem porque o eduardismo não morreu. Não é? Pode ter ficado congelado temporariamente. Não é? Por razões meramente oportunísticas, por razões de defesa, porque é preciso que se perceba isso. Muitas pessoas, porque nós, toda a gente questionou, mas como é possível que um senhor que governou o país por quase 40 anos, o Presidente em mérito do partido, etc, etc, está a ser tratado desta forma? Não é? Onde é que estão os seus pupilos? Porquê que não o defendem? Porquê? Porque tem o medo. Estão simples quanto isto. Não vale a pena nos metermos aqui, até porque a senhora está a prender... Mas a pergunta é, existem de facto lourencistas ou é oportunismo? É muito provável. Não, mas é muito provável. Repara que o Presidente João Lourenço vai fazer 10 anos de poder. É muito provável que tenha criado, nós não podemos negligenciar a possibilidade de ele ter criado também algum tipo de alinhamentos dentro do partido. Afinal, estamos a falar de um tubarão do MPLA. É preciso termos isso em conta. É uma figura que assumiu todos e mais alguns cargos possíveis que existiram no MPLA e no Estado. Portanto, não estamos a falar de um militante qualquer. Não estamos a falar de um dirigente qualquer. Portanto, é a possibilidade de ter, digamos, criado nesse intervalo de tempo alguns alinhamentos também é possível. Por isso é que eu digo que não me parece que seria inteligente colocar... Obviamente que isso é um exercício especulativo, porque estamos aqui a falar, obviamente, de uma questão de análise do nosso processo político. Estamos a falar de qualquer coisa possível, mas não me parece, repito, que seria inteligente para quem estivesse à frente do partido precipitar crises com o chefe de Estado. Porquê? Porque a probabilidade de o partido depois aparecer mais fragilizado nas eleições seria... Na minha forma de olhar para as coisas a possibilidade de isso acontecer seria maior. acorda cedo põe o pé na estrada deixe o filho em casa com uma vontade de voltar para casa quando chega à praça do Estado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.